Vai tomar no cu que essa abertura é uma perda de tempo Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 5 OC's de Sonic Falando em perda de tempo, né? OC pra quem não sabe é a abreviação pra monte de bosta Que é o que tá espalhado na luva desse nosso amigo aqui Depois a gente tem esse aqui É lindo e tem todo um lado maternal pra coisa Por falar em maternal Temos aqui Sonic the Swag Hog O terror das mães solteiras Mãe solteira quer um pau Por que porra você pagaria por sexo? E por fim, o pior Deixa eu pegar um balde aqui É vomitável, gente É vomitável Mas agora, de volta pras coisas importantes Hoje a gente vai estar jogando Sonic Adventure Esse jogo foda pra caralho Eu tô muito emocionado, eu não sei o que aconteceu Como você não é burro nem surdo Eu sei que você já tá ligado que a soundtrack do Detonautas tá muito foda Você me faz tão bem tocando muito a pau Esse metal pesado que essa galera mandava aí em 2002 Muito foda E lógico que a Sonic Team não ia deixar essa porra fora Eles nunca erram, nunca erraram antes Nação de track de jogo nenhum do Sonic Revelação MTV mesmo A partir daí você já sabe Que a Sonic Team só faz as melhores escolhas sonoras pros jogos deles Por exemplo, a hora que acontece quando eu clico no botão Start Select a file Que porra é essa, né? Eu também pensei isso Mas daí da segunda vez que eu ouvi Eu já tava mais pra... Options E é bom porque o jogo nunca te deixa Sound test É uma alternativa que não incomoda ninguém Options Mais uma escolha perfeita da galera da Sonic Team E é bom também porque daí você não precisa de nenhum tutorial Por exemplo, eu entro no modo opções Options Nossa, estou tão perdido O que eu faço no modo opções? You can customize various options Uau, muito obrigado Sem sua ajuda eu não conseguiria desvendar esse mistério Seria uma pena se eu não entendesse alemão Mas tá tudo bem Porque o jogo vem com serviço de linguagem O jogo vem com serviço de tremer o controle Você nunca viu isso antes E o melhor de tudo O jogo vem com o chat É o WhatsApp a noite toda Com esse oriço foda galera Só uma colocação rápida aqui Mas essas skins do Windows 10 estão muito bonitas Escolha o direto aí o modo saindo de casa Que é uma aventura, né galera? E então Nossa, eu fiquei meio triste Escolhendo direto o Sonic, né? Porque a gente quer sentir o vento A gente quer sentir a emoção de estar correndo numa praia Aí ele manda um fake ali Tenta se mostrar pra trás Se mostrar pra frente Não sabe onde é que a câmera tá Mas no final ele acerta Pra mim quando eu estiver falando com você, cara Por favor Sonic Sonic Obrigado Um pouquinho de respeito É só o que eu te peço Agora deixa eu contextualizar um pouquinho pra você a história desse jogo Nessa linha do tempo O Sonic correu tanto Que as ondas de choque causadas pelo deslocamento do vento Deixaram a cidade em ruínas E as pessoas completamente desfiguradas São imagens fortes Então eu peço que vocês me perdoem Mas eu tenho que mostrá-las E vem o nosso herói Direto com o pensamento que todos nós Estamos desde o começo desse jogo Nessa hora que você percebe que o Sonic é rápido de verdade Os lábios dele se movem numa velocidade tão rápida Que o som chega horas e horas depois Pros nossos ouvidos de meros mortais Agora a gente tem um pouco aí da gameplay do GTA Vice City Que termina com o suicídio do Sonic Vou ter que pedir um minuto de silêncio agora Em homenagem ao nosso ouriço favorito Eu que te pergunto cara Tu acabou de se jogar de cima de um prédio E agora o projeto de ciências falho de Play Doh Vai nos mostrar o que acontece quando você come muito milho Incrível E aí a gente tem um verdadeiro herói Robocop Todo mundo vai embora Todas as pessoas, toda a polícia foge Mas o Robocop não O Robocop fica entre as duas bolas Dando um walk e segue atirando E o Sonic vai nos dizer agora Qual o sentimento dele em relação aos filhos e filhas dos policiais Que poderiam ter ficado sem família E então o close mais necessário da história dos jogos Na mão com o Parkinson do Sonic E agora a batalha que garantiu o lugar deste jogo No top 10 melhores jogos Do seu primo de 7 anos Plot twist Seu primo trabalha na IGN E é um dos melhores funcionários Feto mal formado azul de gelatina Contra modelo 3D de alta qualidade A gente sabe que tem um problema no jogo Quando a gente não consegue descrever quem é o feto azul mal formado de gelatina E o Sonic Enquanto a piscina de esperma com cloro Tenta quase voltar a parecer o modelo 3D Vamos dar uma olhadinha nesse pequeno clipe Nossa mano, eu acabei de falar clipe CLIPE Vai Brasil Tudo que essa cena faz é provar como o Tails é inútil Mas vocês nem imaginam o que o Tails é capaz de fazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pus手